Olá a todos que acompanham aqui o canal Meu Retro, principalmente os colegas que acompanham aqui a sessão das action cana, das câmeras de ação. Eu achei um vídeo bem interessante que eu vou mostrar para vocês aquela tese que eu tenho lançado, que vale muito mais a pena para quem quer fazer um vídeo apresentável com imagem e som de qualidade, o ponto fraco dessas câmeras com exceção. Primeiro lugar, a primeira de todos para mim que até agora eu vi que é a Sony, só que a Sony 2500, quem sabe lá no futuro eu tenha, você tenha uma, depende do para que você está investindo o seu dia nessas câmeras. Segundo lugar vem a GoPro e depois vem as outras né, talvez até essa que eu tenho aconselhado aí, eu gostei muito do som dela, muito mesmo, mas eu tenho falado aqui para vocês que comprem um gravador Sony, bota ele no bolso ou bota um lapela no Sony, bota no bolso daí que aprenda que lapela e vai usando a sua Nave City, depois você, sua Nave City, sua Eking, a câmera que você compra e depois você sincroniza, você vai ter que editar né, você vai ter que editar, bota os dois juntos, sincroniza e tira o som da câmera e deixa o som. Acabei de ver um rapaz aqui, é o canal William, William Martins, que ele comprou uma Nave City NG100B, que realmente como ele fala, por ser B deveria, a gente pensa que é uma atualização melhor né, ou B de Black, porque ela é preta, pior, muito ruim ela. Mas o que eu quero mostrar no destaque do filme, no vídeo, ele está andando assim, num lugar assim, num campo muito bonito, é que ele está usando um gravador da Sony. Pelo que eu vi ali nos detalhes, ainda é o gravador básico da Sony, que tem o que é estéreo, que é um pouco mais caro, tem dois microfones, o som fica mais ambiente e tem um com um microfone só. Lembrando que, quando você bota o microfone de lapela, a menos que seja um microfone Sony, o som fica mono tá, por exemplo, o irmão Felipe, Felipe Lima né, do canal Versátil, ele usa o microfone de lapela, mas o gravador dele é estéreo, aí a pessoa pega aquele plug, pega esse plug daqui, que tem dois tracinhos, como vocês já estão vendo aqui, o foco não está acionado não, mas vocês veem claramente aqui, olha lá, dois tracinhos, a pessoa pensa que isso realmente é um plug estéreo. Porém, o microfone é mono, nada mais é do que, este, o pino aqui, o primeiro da ponta e o do meio, estão ligados juntos, aí o sinal fica mono, então você pega o seu gravador Sony que você tem é mono, quando você plug isso aqui, aí fica mono o som, não adianta nada, ok? Agora você tem que comprar, é um microfone estéreo, que eu vi aí um rapaz usando, que é um da Sony, que tem microfone de um lado e do outro, tá, tá R$117, dependendo do serviço, vale a pena. Então, pelo que eu vi, o gravador que ele está usando aí, é um gravador Sony mono, e olha que qualidade de som, e é isso que eu quero mostrar para vocês, vamos lá. Vou aqui de ligar o microfone, para que você possa ouvir claramente o som, via programa, não microfone, da qualidade do som dele, ok? Vamos lá. E aí galera, beleza? Estou aqui com a Nave City NG100B, estou gravando outro vídeo aqui, porque eu não tinha filmado em um ambiente externo, e sim só interno. Então, só para mostrar a qualidade para vocês mesmo. Bom, como eu já tinha dito no outro vídeo, que eu não gostei muito da qualidade, eu pensei até que a NG100B fosse uma atualização da NG100, até porque nas especificações técnicas que tem na caixinha da câmera, Antes de mais nada, o barulho que você está ouvindo, é do vento batendo, ele está usando o microfone da câmera. Se ele tivesse usado de lapela, que vem com essa espuminha daqui, isso não teria acontecido, ok? Para ventos simples, como alguns colegas com moto, que velocidade você é a 90 a 100 km por hora, não tem jeito, aí tem que usar aquele outro peluça, que é um pelo mais reforçado. Mas tem várias técnicas que podem se enxergar a isso. Mas no caso dele aí, tem um barulho que você está ouvindo, o som está com um barulho, é o vento batendo no microfone, ele não tem proteção nenhuma no que ele está segurando. Se ele tivesse usado de lapela, ou tivesse simplesmente uma espuma, ele poderia ter comprado uma espuma de microfone normal e ter adaptado ali em cima, e ia ficar, ó, daqui, ok? Mas prestem atenção na qualidade do som. Tinha algumas mudanças, mas essas mudanças não tinham me surpreendido muito, né? Até porque eu gosto de um ângulo de visão mais aberto e tal, como tem na NG100, mas eu optei por uma câmera mais nova. Agora eu vou voltar no outro vídeo que ele fala da diferença, ele testando na V-City, NG100B, ele mostra a captação do microfone dela e pelo gravador Sony. Vou procurar aqui, deixa eu achar aqui para voltar, o vídeo dele. Cadê? Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver. Chegou nem a três minutos, dois minutos. Espera aí. A NG100 já tem uma superioridade em filmagem, em gravação de áudio e tudo mais. Eu estou gravando agora aqui com... E aí, galera, voltando aqui, porque o vídeo parou, é sério. Não chegou nem a três minutos, dois minutos e cinquenta e três segundos, é que eu estava gravando e ela para. Infelizmente, acontece isso. Já aconteceu mais de uma vez já. A gravação de áudio dela, como eu estava dizendo, é bem inferior. Eu estou gravando com o gravador de áudio aqui, da Sony. E agora eu vou mostrar para vocês a gravação de áudio dela. Então, a gravação original da câmera. Essa é a qualidade de áudio da câmera. É muito baixa também. Esses números que vocês estão vendo embaixo ali, que é a data, talvez esteja até errada, porque eu já resetei tentando arrumar a câmera. Tem como tirar, tá? No menu de configuração, tem como tirar aquela data dali de baixo. Tá bem? Era isso, então, que eu queria passar para vocês. Deixe seu like, se inscreve no canal. Estou sempre gravando alguma coisa aqui. E até a próxima e espero ter ajudado vocês. Um abração. Fui. E não se esqueça, a NG100 é muito boa. Então, como vocês acabaram de ver, é fantástico você usar o gravador. E o gravadorzinho da Sony serve para tudo. Desde, se você não quer usar o celular. Já disse, se o seu celular for um Samsung, você já está com um excelente gravador na mão. Samsung... Todo mundo aqui Samsung que me manda WhatsApp, eu escuto o som aqui, eu tenho ouvido de cachorro. Som fantástico. Essa droga daqui, que eu vou toda hora falar. Esse Zenfone é uma droga. E está um montão de... Com a raiva dessas pessoas, metida besta, gente. Entende? Se o teu... Ih, caramba, gente. O meu está derrubando tudo aqui. Então, o Samsung já é excelente. Eu não... Meu filho, tem, mas eu vou te contar. A gente paga as coisas, mas não deixa usar. Mas o que eu escuto aqui... Eu queria fazer o teste no dele, né? E o dele é... O básico. O básico, mas o presente que ele ganhou foi 600 reais. Tem televisão digital, tem blama, mas o som todo. Todo mundo que me manda um som que eu escuto, eu digo, o teu é Samsung, né, pessoal? É. Todo mundo confirma. É Samsung. Então, você pode usar o Samsung. De repente, é comprar um de lapela. E usar. Não precisa você gastar 270 reais. Que é quanto... Estão pedindo aí nesse gravador Sony. Se for estéreo, está nessa faixa. O mono talvez esteja aí a 230, que eu já vi. Mas que é excelente o som. Você pode plugar. Bota no teu bolso. Bota no modo avião. Para que ele não seja interrompido. Bota para gravar. Bota no bolso. Bota um lapela aqui. E vai filmando. Beleza. Sem nenhum problema. Se você usa no teu celular. No teu celular Samsung. Como gravador. Ok? Só para mostrar. Caiu a luz. E eu vou parar aqui. Que acabou de entrar no stand-by. Voltou de novo. Ainda bem que eu tenho no break. Não perdi a minha gravação. Então, gente. Fica aqui. Para vocês terem essa dica daí. Confirmando a utilização no gravador Sony. Caiu de novo a luz. Está brabo o negócio aqui. Eu vou. Voltou de novo. Eu vou ter que comprar um Sony. Quando eu comprei esse aqui. Eu sabia que eu não podia acertar tudo. Mas caramba. Perdi na imagem. Foto. Perdi no vídeo. E perdi no som. O áudio que tinha a obrigação de ser. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso o áudio. É uma vergonha. Parece que você está dando uma lota. Chegando assim. E tem um montão de Zé Mané. Dizendo que essa coisa horrorosa é boa. É coisa terrível. Eu vou bater e vou baixar a lenha nesse Zenfone. Me provem. Me provem que esse Zenfone é bom. Agora, pelo amor de Deus. Bota um profissional pelo menos para dizer assim. Pega a foto amplia. E vê as granulações da porcaria da imagem. E a qualidade do áudio. Então você pega. Você faz uma gravação no teu Samsung. E praticamente você não tem que alterar em nada. Não tem que editar o som em nada. Melhor gráficos. Equalizar ele. É muito bacana. Bom, é isso aí, gente. Ficou aí. Mais essa confirmação aí. Para quem está pretendendo. Às vezes nem precisa você fazer a sua modificação. Com exceção. Com exceção. Se você trabalha com filmagem móvel. Aí é diferente. É diferente. Eu até compreendo isso. Para não perder tempo. Já está tudo ali prontinho. Fazer a adaptação. Beleza. Estou esperando chegar hoje o microfone. Quando chegar eu vou botar aqui. Gente. Tchau, tchau. Muito obrigado pela atenção. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.